Marca essas datas, de 11 a 14 de outubro desse mês acontece o Expo Motors, um dos maiores eventos que essa cidade já viu. Pra quem não sabe, o Expo Motors é o antigo Mircamp, eu tô aqui ao lado de um dos organizadores, tudo bom? Seja bem-vindo ao Panorama! Tudo bom, é um prazer que nós estamos aqui junto com a presença do Mike Falcão, pra falar de um dos eventos que vai acontecer, o Falcão Fight One, dia 3 de outubro, lá no centro de eventos. Fora essas atrações que nós temos aqui, nós temos mais de 17 atrações diversificadas pra todo o público, então é isso aí pessoal. Diversão, lazer, artes marciais, muita adrenalina, muita fumaça, carro, atrações, isso aí tudo que eu conferir lá de 11 a 14 de outubro no centro de eventos. Então vamos falar um pouquinho do Expo Motors, por que não é mais Mircamp, pra começar? Mircamp hoje não tem mais muito a ver do que acontece no torneio de futebol, hoje existe sim o Mircamp, que é um torneio de futebol. A Expo Motors hoje é o maior salão de duas e quatro rodas do estado, é feito aqui na nossa cidade, produzido por nós, aqui na nossa cidade. Hoje, por exemplo, eu tenho empresas hoje de Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo, que vêm pra cá. Por exemplo, nós temos hoje a Super Carros de Gramado, que está vindo pra cá. Então, você aí que tem um sonho de realizar, de pilotar uma Ferrari, ou um Dodge Challenge, ou um Mustang, isso aí tudo vai poder estar lá de 11 a 14, poder guiar de 11 a 14 de outubro. Ou andar na carona, entendeu? Então isso aí pessoal fica ligado nessas dicas do evento. Que legal. O que mais de atrações assim pra toda a família que vai ter? Nós temos playgrounds para crianças, nós temos mais de 100 estandes do comércio variado, nós temos uma praça de alimentação qualificada, onde o pessoal pode ir lá levar a família, pode se divertir. Nós temos mais de 17 atrações de carro e moto, usina fumaça, burnout show, freestyle, aquele pessoal lá que tu vê muito na SPN. Então é isso aí pessoal. Temos também uma festa eletrônica, vai acontecendo dia 11, a E-Love Festival. Então assim, é um evento completo. Completíssimo! E pra quem quiser ir, onde é que tem ingresso disponível? Quanto é que custa? O ingresso é retirado que nem uma feira normal, o ingresso é feito na porta. O ingresso custa 10 reais, o público normal, e 5 reais de estacionamento. Lembrando que vai existir o Veloterra, uma etapa da Copa Final da Copa do Edinho, Veloterra. Então isso aí, é um evento completíssimo. Acho que nem o nível, talvez estava procurando esse dia, um evento a nível nacional que tenha tantas atrações que o nosso evento Expo Motors vai ter esse ano. Expo Motors 2012, de 11 a 14 de outubro, no centro de eventos. Que legal! Parabéns pelo evento Expo Motors. Mas como ele disse, não tem só Motors não, tem também luta, vai ter fight. Eu estou aqui ao lado do Michael Falcão, todo mundo já conhece. Seja bem-vindo mais uma vez ao Panorama. Bom, é um imenso prazer aí estar organizando esse evento com o Palmer. é uma grande figura, a gente já trabalhou junto, um cara muito profissional. Tenho certeza que o Pelotas vai ter mais um show aí no dia 13. E conta um pouquinho, como é que vai funcionar esse evento de vocês? Bom, basicamente é um evento de MMA. A gente está... Eu, Palmer, Mala, Lucas. Então a gente está entrando numa parceria aí pra começar eventos, revelando novos talentos. Aqui é a molecada que treina com a gente, a molecada de fora também que quer uma oportunidade pra começar a lutar. Porque a gente tem bons contatos fora, fora do Brasil, fora de Pelotas, fora do Rio Grande do Sul, pra dar uma oportunidade pra essa galera. Dá a mesma oportunidade que eu tive. Tem muito atleta hoje que acaba desistindo do esporte porque não tem uma segunda oportunidade. Tem a primeira luta, uma vez, duas, mas acaba, infelizmente, não pintando outra oportunidade. A gente está começando aí com... Dá uma oportunidade em Pelotas e, se Deus quiser, futuramente levá-lo pra fora. Ou eles. Então, quem é que vai participar desse tipo de atividade? Bom, representando Pelotas, nós temos quatro atletas no MMA. No boxe, no Muay Thai, eu não me lembro o nome de todos, né? Vai ter oito lutas, quatro de boxe, quatro de Muay Thai. Mas aqui nós temos já treinando, se preparando, o Juninho Carvalho, o Daniel, o Rafael Falcão, meu irmão que está estreando no MMA aí, o Jader. É, são esses quatro. E as academias estão sendo convidadas? O pessoal está sendo convidado ou tem que se inscrever? Como é que faz? Não, todos os lutadores já estão com as lutas casadas. As academias foram convidadas. A gente mandou uma carta de convite para as academias aí, para os atletas. Ok. E tu disse que teu irmão vai estrear no MMA. Como é que é o sentimento de ver o irmão? Exatamente. A gente está apostando tudo aí, se Deus quiser. Que ele faça aí, represente a família do jeito que eu venho representando. Mas tenho certeza que vai estar tudo certo. Treinou bem, está bem preparado. Vai ser o futuro o Michael Falcão. Ele e o Juninho Carvalho prometem dar um show. E o Michael Falcão é um dos maiores lutadores do Brasil. Me diz como é que é representar o Brasil mundo afora. É. Hoje, graças a Deus, eu estou entre os primeiros do ranking mundial aí. Um dos melhores 8x4 médios do mundo. Tive a oportunidade aí de ganhar um GP do Bellator. Até 84 quilos. Eram 16 atletas do mundo inteiro. E eu fui campeão. E agora eu vou disputar o cinturão mundial aí. Se Deus quiser trazer para Pelotas aí. Próxima vida no Panorama vai ser com a cinta cinturão mundial. Estava em Liverpool agora, não é verdade? Agora eu estava treinando em Liverpool com seis atletas também que participam do UFC, da minha equipe lá, Calbon. Com a irmã da nossa equipe, RFT, aqui. Peguei muita coisa boa lá. Tenho certeza que essa molecada vai mostrar um pouquinho para a família, para o pessoal de Pelotas que gosta do MMA. O MMA hoje já está na casa de todo mundo. E tem curiosidade de ver ao vivo. Acho que agora é a oportunidade de todo mundo conhecer a fundo o MMA e os alunos do Michael Falcão. Michael, por que você acha que esse esporte vem crescendo cada vez mais? Bom, em primeiro lugar é a moda, né? A moda vai passando e outras coisas vêm. Futebol, capoeira, boxe. Hoje é o MMA. Na realidade isso aí sempre foi uma moda, o MMA. A gente vê aí desde a idade média aí, que a gente vê esse filme de gladiador e tal. A gente vê que é um MMA aquilo ali. Vale tudo, entendeu? E hoje a gente está tendo mais oportunidade. O Brasil, de sete cinturões mundiais, quatro estão aqui, entendendo? Então isso aí é uma honra. O Brasil é o melhor país do mundo do MMA. Todo mundo que é brasileiro lutando. Eu acho que isso deu muita oportunidade para a gente pobre, como para mim, né? Que saí das ruas, vivi muito tempo na rua. Deus me deu essa oportunidade aí de estar levantando a bandeira de Pelotas do Brasil fora. Outras pessoas que estão na mesma situação que eu ou não, também vi uma grande esperança de estar fazendo o mesmo sucesso que eu fora. Eu e outros, como Minotauro, Minotoro, Anderson Silva, Vanderlei, Vitor, enfim. Muito bem, parabéns pelo trabalho que vem realizado. E vamos chamar o pessoal mais uma vez então para participar desse grande evento de MMA que vai acontecer na Expo Motors. Bom, galera, eu sou o Maicon Falcão, campeão do UFC 223, campeão do GP do Bellator. Estou em Pelotas preparando essa molecada para dar um show para vocês. Isso vai ser muito bom, vai ser inauguração de todo mundo. A gente conta com o apoio com a torcida dos nossos pelotenses. A nossa molecada precisa disso. Tenho certeza que se a gente peneirar aqui vai sair novos Maicon Falcão. Então contamos com vocês, criança, família, vai ser um evento para a família. É isso aí. E quem quiser saber mais informações sobre Expo Motors, aliás, que horas vai começar também, é uma informação importante. Pessoal, mais informações sobre o evento está no site www.mircam.com.br. Lá tu obtém todas as informações sobre o evento. Bem, vamos se ligar então. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Panorama. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas na sequência tem mais. Então não sai daí, hein? Galera Panorâmica, esse pessoal aqui atrás é a equipe do Falcão que está se preparando para esse grande evento que vai acontecer no dia 13 de outubro. Vamos ver agora o que eles têm para falar. Rafael Falcão, o irmão do Maicon Falcão, me diz. É uma responsabilidade grande subir pela primeira vez. A expectativa é grande também? É grande, é grande, cara. Eu estou fazendo trabalho já há algum tempo e agora eu tenho que dar, né? Estou bem confiante. Vamos lá, vamos cair dentro. Junior Cavalho, me diz, como é que está sendo treinar os treinos? Cara, os treinos estão sendo bastante duros, estão sendo bastante intensos e esperamos, estamos trabalhando duro para dar um grande show para a galera aí, sabe? Eu acho que pode esperar que vai ser um bom evento, né? De mim, eu não sei se pode esperar muito, que nós vamos tentar fazer o máximo, dar o melhor de si. Mas a gente se preparando direto aí com o Maicon, esperando bastante. Espero que dê tudo certo lá no dia lá. Uma luta muito rápida, estou trabalhando muito para uma finalização rápida, hein? Vou cair para dentro dele, com certeza. Como é que é ser aluno do Maicon? Porra, é uma honra, né, cara? O cara que vem representando pelotas aí em várias cidades aí fora do estado. Ele representou pelotas no UFC também, então é uma honra treinar com o Maicon. Porra, não. Satisfação total, estou treinando nada menos com o campeão do UFC e atual campeão do Vela Torre. Pô, cara, para mim é uma honra. Sempre acompanhei ele. Pô, faz muitos anos que a gente está junto aí treinando junto e espero trazer alegria para a galera a sábado aí, fazendo uma grande luta. Eu quero ver tu mandar um recado agora para o teu adversário. Cara, espero que ele esteja bem preparado, porque eu vou estar, espero que ele esteja treinando bastante e sábado o bicho vai pegar. Manda um recado para o teu adversário agora. Pô, meu irmão, cai dentro, que eu vou fazer o mesmo. Vem quente que eu estou fervendo, irmão. Bate o peso e cai para dentro. Vamos lá. E não vai ter só MMA não, vai ter Muay Thai, eu estou aqui ao lado do Mauro Carramão, que é professor dos dois aqui que vão participar do dia do evento. Como é que o pessoal está preparado? O pessoal está se preparando bastante bem, a galera está treinando, treinando forte para fazer um grande evento. A gente espera que o público percebi bastante o nosso evento. Queria agradecer também ao Maico por dar a oportunidade da Caramão Chin estar representando esse evento. A gente está fazendo uma ligação, nós todos. E os gurus estão aí, estão prontos para sair na mão. Esperamos que os adversários deles também estejam prontos, que a galera está treinando forte. Então só esperamos que os adversários estejam bem, estejam fortes, para sair um bom combate para todo mundo, para o público assistir. É um evento bem legal. Como é que esse pessoal está preparado? Como é que é o nome de você? João Marcos. Gabriel. João Marcos e Gabriel, da quase uma dupla sertaneja. Me diz, como é que vocês estão preparados então para esse dia? Bom, a gente está treinando forte aí com o Mauro. E treinamos três vezes por semana e estamos nos preparando, né? Porque vai ser um grande evento e a gente quer estar bem preparado. E vocês já subiram no rig alguma vez? Eu subi uma vez. O João é a primeira vez dele. Expo Motors 2012 apresenta Falcão Fight One Show Time. Revelando talentos. Serão quatro lutas de MMA, quatro lutas de Muay Thai e quatro lutas de Box. É dia 13 de outubro no Centro de Eventos. Patrocínio Mota Bebidas. Apoio Pelotas 200 anos. Apoio Pelotas 200 anos.